E essa é mais uma pro repertório do VM Jesse, Trap e Piseiro Bem assim ó Salve Chefin, salve Vague, salve Kai Black Bem assim nesse pique ó Esse papo é sério, tanta coisa que aconteceu Gritei seu nome sem querer, essa doida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu Que quando bate a saudade mesmo aí fudeu Não tem como te esquecer, minha mente se abateu Eu tendo em te dar um perdido, mas só apareceu Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro, mano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Olha esse mano passando de carro, bicho na velocidade Olha essas mina se jogando firme na intimidade Olha os cordão de ouro no pescoço, isso é de verdade Estou até na televisão, não é filme, é verdade Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Não falta nunca peça, deixo na cintura XR é prata, com a morena em cima da garu Ela me pede tapa, é claro gata, calma e continua Ela que é um mano rico, bem novinho Tem moral na sua E todo dia da semana Ama aí pra me ativar E tá na minha cama Querendo ficar pela Ela quer pique, ela quer vara, queda Comando na cara Ela quer ser desafiado pra ver quem primeiro quer Passando na sua rua um bonde dos terríveis Só moleque que faz dinheiro de todas as formas possíveis Admiradora do crime é o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife Ela acha que eu sou justin' baby Gosta de adrenalina, posso proporcionar Mantendo a disciplina pra somar, multiplicar Só tenta compreender que eu não pude te ligar E aquela seda que eu pedi, eu bolei Nem vi que era seu celular Então naquele instante Me pego deslumbrando com um futuro distante Meu tempo em outras coisas e a gente tão ausente Peça na cabeceira e meu sonho na estante Tão perto, tão longe Tipo nós dois, tipo nós dois Tipo a ligação perdida Meu celular não para de tocar Quando você quer ligar Dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar Dá pra querer sentar Não vou te atender